Música Olho pra terra, olho pro mar Olho pro céu e tudo que há E fico só aí imaginando Como é que pode Deus me amar assim Me deu uma mãe preciosa Que cuida de mim Com olhos termos, palavras de amor Velho e macia, cheio de flor Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha Rainha linda do meu coração É a obra de arte de toda criação Mamãe é linda, mamãe é boa Te amo demais Olho pra terra, olho pro mar Olho pro céu e tudo que há E fico só aí imaginando Como é que pode Deus me amar assim Me deu uma mãe preciosa Que cuida de mim Abraço apertado pra me proteger Faz comida gostosa pra barriga e cheio Essa é a mamãe, essa é a mamãe Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha Quando cai e machuca, ela vem com amor Dá um beijinho doido e tira a dor Mamãe é linda, mamãe é boa Eu te amo demais La, 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 la Mamãe é maravilha Lá, 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 lá Mamãe Maravilha Com olhos eternos, palavras de amor Pele macia, cheia de flor Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha Rainha linda do meu coração É a obra de arte de toda criação Mamãe é linda, mamãe é fofa Te amo demais Abraça a verdade pra me proteger Faz com vida gostosa pra barriga mexer Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha Quando cai e machuca ela vem com amor Dá um beijinho doce que tira a dor Mamãe é linda, mamãe é fofa Te amo demais La la la, mamãe maravilha La la la, mamãe maravilha Mãe, tu és a mais bela flor do jardim Chorando ou sorrindo teu rosto é o mais lindo pra mim Conheci o caminho em que devo seguir Te admirando, te observando aprendi És a estrela mais bela És a estrela mais bela A minha flor amarela Minha melhor companheira No meu coração a primeira És uma bênção do céu Presente do meu criador És muito mais que um troféu Minha joia de raro valor Mãe, tu és A mais bela flor do jardim Chorando ou sorrindo teu rosto é o mais lindo pra mim Conheci o caminho em que devo seguir Te admirando, te observando aprendi Mãe, tu és a estrela mais bela És a estrela mais bela A minha flor amarela Minha melhor companheira No meu coração a primeira És uma bênção do céu Presente do meu criador És muito mais que um troféu Minha joia de raro valor És a estrela mais bela A minha flor amarela Minha melhor companheira No meu coração a primeira És uma bênção do céu Presente do meu criador És muito mais que um troféu Minha joia de raro valor Mãe, eu não sei o que dizer Eu não sei o que seria sem você Você me deu amor, me deu carinho E hoje eu agradeço com um beijinho Mamãe, serei sempre seu bebê De agora até quando eu crescer Te amo do fundo do coração Por isso hoje eu canto essa canção Mamãe, eu queria agradecer Por sempre me amar e proteger Seus braços são o meu maior abrigo No seu colo estou longe do perigo Mamãe, eu não sei o que dizer Eu não sei o que eu seria sem você Você me deu amor, me deu carinho E hoje eu agradeço com um beijinho Mamão, beijinho Mamãe, serei sempre seu bebê Te amo do fundo do coração Por isso hoje eu canto essa canção Mamãe, eu queria agradecer Por sempre me amar e proteger Seus braços são o meu maior abrigo No seu colo estou longe do perigo Mamãe, eu queria agradeço com um beijinho Eu sou quem sou por causa de você E é tanto amor que nunca vai caber Aqui nessa canção Por isso eu canto então Mamãe, eu sou quem sou por causa de você E é tanto amor que nunca vai caber Aqui nessa canção Por isso eu canto então Mamãe, eu sou quem sou por causa de você Mamãe, sou um pedacinho de você Como é que pode ser, mamãe Se esse amor gigante vai caber De alguém pequeno de alguém pequeno como eu E o meu coração é teu Eu sou quem sou por causa de você E é tanto amor que nunca vai caber Aqui nessa canção Por isso eu canto então Eu sou quem sou por causa de você E é tanto amor que nunca vai caber Aqui nessa canção Por isso eu canto então Mamãe, sou um pedacinho de você E é tanto amor que nunca vai caber De alguém pequeno de alguém pequeno como eu E é tanto amor que nunca vai caber De alguém pequeno como eu E é tanto amor que nunca vai caber E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.